A missão da SpaceX, que vai resgatar dois astronautas presos na Estação Espacial Internacional, atracou no domingo ao Laboratório Orbital. O foguete Falcon 9 decolou no sábado de Cabo Canaveral, na Flórida, com a missão Crew-9 em sua nave Dragon e entrou em contato com a ISS no começo da noite de domingo, no horário de Brasília. Quase duas horas após a conclusão da operação, o astronauta da NASA Nick Hague e o cosmonauta russo Alexander Gorbunov entraram na ISS. Quando retornarem em fevereiro, Haag e Gorbunov levaram junto Butch Wilmore e Sonny Williams, que embarcaram no início de junho a bordo de uma nova nave desenvolvida pela Boeing, a Starliner, como parte do primeiro voo de teste tripulado para a ISS. Os dois deveriam ter ficado apenas oito dias na ISS, mas problemas detectados no sistema de propulsão da nave levaram a NASA a questionar sua confiabilidade. Após longas semanas de testes, a agência espacial recuperou a cápsula vazia da Boeing e decidiu trazer de volta os dois astronautas com a missão Crew-9 da SpaceX, a empresa privada fundada pelo bilionário Elon Musk. A empresa é responsável por missões de rotina a cada seis meses para permitir o rodízio das tripulações da ISS.